Já é costume nesta época do frio em Poços de Caldas curtir várias apresentações de blues e jazz. O evento começou ontem e conta com músicos reconhecidos nacionalmente e outros internacionais. Hoje nós teremos Lorenzo Thompson e os Jelly Roll Boys a partir das 20h30 e amanhã nós teremos uma programação muito bacana que começa às 11h da manhã com o Pipoca Jazz, que é um grupo Poços Caldense também. Depois às 14h nós teremos Ivan Márcio e sua Blues Band, que é uma das maiores bandas de blues do Brasil. E depois no encerramento às 16h teremos Lorenzo Thompson e Yuri Apsi Jazz Band. Por falar em músicos, conversamos com um guitarrista Poços Caldense, que quando está na cidade faz participações especiais em shows pelo festival. Tocar blues e jazz para ele é uma satisfação. Blues e jazz são músicas eternas, que nunca vão desaparecer da cultura, porque já tornou-se uma cultura universal. Segundo a organização, no mínimo 10 mil pessoas devem passar por aqui, na Estação da Mogiana, nesses três dias de festival de blues e jazz, que já é muito tradicional em Poços. Acabou criando um público cativo, que acompanha as nossas produções, pessoal não só da cidade, mas de toda a região, e hoje estamos recebendo inclusive visitantes de outros países, que é o caso aí de um casal da Holanda, que está aqui, e também tem aí um fotógrafo norueguês que veio especialmente só para fotografar o festival. Além dos shows, ao lado do palco tem uma barbearia montada, uma banca vendendo discos de vinil, outra com CDs clássicos, tudo para agradar o pessoal. E o público mesmo, nos intervalos de um show para outro, não sai de lá. É bom lembrar que a entrada é gratuita e faz parte do Júlio Fest. Eu estou gostando muito, é o primeiro ano que eu venho, mas está um ambiente muito agradável, os músicos são muito bons e também é um espaço bom para a interação, para a compra de vinil, que não é sempre que a gente tem acesso. Você daqui de mora em Poços mesmo? Não, eu sou de Paraguaçu, que também fica aqui em Minas Gerais. Está muito legal, a gente que é cidade de fora, vem prestigiar os companheiros aí, está legal. A gente vem todo ano aqui, já é o quarto ano aqui, a gente vem de moto, Harley Davidson e blues, combina muito. Então, parabéns aí à cidade, que continua por muitos e muitos anos aí. Eu acabei de chegar de Brasília, andei 800 quilômetros e assim, parei aqui, estou fascinada. Muito, muito, muito bom. Eu estou achando uma ótima oportunidade para a cultura do lugar e para atrair pessoas de outros lugares também. A gente veio do estado de São Paulo e está achando bem bacana. Muito legal para a Poços de Caldas, para a região inteira, entendeu? O menino novo tocou aí, oportunidades estão sobrando para todo mundo aí. Vamos ver o que vai surgir mais para frente. Estou achando ótimo, é uma oportunidade de a gente curtir uma música diferente para todos aqui, o pessoal de Poços de Caldas e também da região. Eu acho que é uma ótima oportunidade. Do lado de fora da estação, uma atração que tem agradado muita gente, o food truck. Com 15 trucks oferecendo diversos tipos de lanches, bebidas e sobremesas. Para quem não sabe, o sabor do campo também aderiu a esta tendência. Fomos conhecer o truck da roça, que traz comidas típicas da cidade de Brotas. É exatamente o lanche que tem os ingredientes feitos em Brotas, que a linguiça é feita por nós, o requeijão de corte é feito por uma senhora em Brotas, bem tradicional, o pão também é numa padaria de Brotas e o tomate de uma horta de Brotas. Os outros lanches também são o churrasco Brotense, que é um tablete de 180 gramas de fraldinha. É uma carne muito apreciada por todos os brasileiros, né? E esse requeijão de corte que faz um mix legal nesse conjunto. E o frangolone, que é um mix do filé de peito com os três queijos, que são o catupiry, mussarela e provolone. E o frangolone, que é um mix do filé de peito com os três queijos, que é um mix do filé de peito com os dois.